para dar uma variada, olha só o efeito CSS backlight é muito legal, esse é o nome do vídeo né o S-Boss mostra aqui então como fazer um efeito bem interessante, muito legal usando filtros SVG no CSS eu já usei bastante inclusive o exemplo que ele traz ali no vídeo que é muito legal, inicial fazer um efeito de blur ali e tal com brilho, vocês lembram aquelas televisões com backlight conforme o que está passando no filme a TV ilumina a parede e tal assim, tem umas coisas parecidas que tu faz mas fica um pouco limitado ao background e eu também já tinha feito coisas aplicando filtros utilizando SVG mas eu não tinha feito essa combinação que ele fez aqui, que ele usa, esse efeito de backlight com um filtro SVG e aí tu consegue aplicar inclusive no vídeo ele mostra ali que na thumb até do vídeo ele está com uma almofadinha assim branca né, quando ele passa a almofada então tu vê o efeito branco brilhando em volta do vídeo ficou bem legal tá, ficou bem legal mesmo e vou tentar usar isso em algum lugar vou achar uma desculpa para encaixar esse efeito em algum canto porque realmente foi muito bom. Muito legal né mudou minha vida quando eu descobri que dava para usar Java para fazer umas animações de Marvel e aqui fluido e outros tipos de animações a gente que está aqui no backstage isso aí às vezes é verdade e é um efeito muito legal e assim, essa combinação que ele faz com SVG ali é só um exemplo tá porque com SVG tu pode fazer mil coisas o que eu já tinha usado com o filtro de SVG em cima disso é o efeito de Wobling aquele sabe, tu pega e aplica bordas tu consegue fazer coisas utilizando SVG e funciona muito bem mas esse aqui tu fazer ele transbordar as cores ficou realmente bem interessante e aí, ele vai até um nível muito legal produção, bota ali mais ou menos aos 2,48 mais ou menos porque ele mostra com a almofadinha com a almofada porque então ele aplica esse efeito no canvas ali no vídeo e aí ele consegue o travesseirinho do chrome ali e aquelas cores vazam né que nem o Felipe falou desse efeito da TV né muito foda e simples de fazer até relativamente simples ficou bem legal mesmo agora que ele vai mostrar é, ali é, então vaza ali aquelas cores né muito legal genial genial